Olá, e vamos a mais um vídeo da série Jogo Rápido. Eu sou Adriano Valle, sou mestre feed e criador da Academia Xadrez Valle, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Então vamos aqui, já configurei 5.3, cor aleatória, vamos jogar um blitzzinho, vamos pensar o que é que vamos testar, ou se vamos jogar já coisas antigas. Estou pensando mais em testar, em jogar alguma coisa nova. Vamos ver se entra rapidinho aqui. E entrou aqui o VAL 1957, vou jogar D4. Demorou entrar aqui a partida. Vou jogar cavalo F3. Índia do Rei ou Grunfield. Vou jogar C4. Cavalo C3. Agora o momento de decisão. Grunfield. Ou Ciroc, eu jogo E4, D6 e a Índia do Rei. Ah, ele veio com C5, que eu posso transpor para uma Benone, avançando. Pode ter também um Gambito Benko. E posso transpor para uma Marox, dragão acelerada. E que andamos vendo aí de pretas, né? Vamos então aproveitar e jogar de brancas. Que até é um tema interessante você ter uma abertura que você comece estudando de uma cor, de brancas ou de pretas, e depois você olha o lado contrário. E estuda do ponto de vista contrário. Isso em inglês chama Mirroring. Mirroring. Que em português pode se traduzir como espelhamento. Então você acaba conhecendo mais. Mesmo que a sua intenção seja jogar só de pretas. Por exemplo, aqui eu estou me baseando também no estudo que eu já fiz de pretas. Para jogar dragão acelerada, né? Vou fazer um pré-move aqui. Já vi que ele retardou um pouco, né? E uma hora eu posso querer avançar, né? Eu vou jogar Bispo E2. Ainda tomando. E transpondo para dragão Marox. Dragão acelerada. Mas ele continua. Retardando ali a captura em D4. Vou rocar. Se ele jogar Bispo G4, eu jogo D5. Se ele capturar, eu capturo. Se cavalo C6. Ah, Bispo G4. Então eu vou avançar. Porque agora o E6 já não combina tanto. Porque ele já passou o Bispo. E ele vai ter que capturar aqui, né? Vai ter que capturar. Vou tomar e voltar para E2. Se ele jogar Cavalo E5, eu volto para E2. Agora eu vou tentar segurar ao máximo esse B5 dele. Fazer um profilático. Certo. Aqui ele pode ter até linhas com o Bispo toma C3. Apesar de parecer estranho. É jogável, né? Posso jogar um Bispo D2 aqui. Se ele capturar, eu capturo de Bispo. Apesar de jogar Bispo E2 e F4. B6. Fazer o Bispo E2. Bom, o B5 não está ainda preparado. Mas ele deve trazer o Cavalo para C7. Ainda vai ser difícil jogar, né? Sem ser um gambito. Vou jogar para trocar o Bispo. E depois avançar com F4 e tentar um ataque na ala do Rei. Enquanto isso, ele prepara o B5. Vou seguir a ideia. Torre B7. Vou capturar. E jogar F4. Bom, ele está colocando coisas aí, mas parece que não está tendo, né? O B5. Vai sacrificar a qualidade. Se for fazer o B5. Vou jogar um B3 que eu vou tentar colocar a minha Dama aqui na grande diagonal. Mas ele jogou mesmo o B5, hein? Que incrível. O peão toma. Posso tomar de peça. Posso tomar de C. Talvez melhor do que eu ficar aqui com o peão dobrado, né? Tomar assim. E tomar de Cavalo. Agora eu não tenho problema aqui no peão. E já estou tendo o Dama C3 cheque. Não sei que ele venha com sacrifício de qualidade. É, ele veio. Vou dar um cheque aqui para melhorar a minha Dama. Defender o peão de B3. E agora eu vou colocar a torre na sétima. Já tem pontos aí importantes, né? Bom, ele não pode tomar em B3. Então o que eu vou fazer? Vou dobrar ou vou jogar E5? Eu acho que jogar E5 é mais decisivo, né? Ou pelo menos é melhor para Blitz. Vou tomar uma vez, piora a situação, porque abre para F6, né? Certo. E agora eu tenho que tomar. Tomar. E vou capturar aqui. Não vou avançar. É, está ficando difícil, hein? Ele tem um cavalo B6. E esse aqui é interessante. Mas ele joga Dama, toma D5. Vou jogar esse. Deve estar caindo no meu peão. Vou atacar aqui quando ele tomar de cavalo. Eu vou jogar Dama F3. Agora pode ter um C4. Agora ele está cravado. Estou ameaçando a torre D6. Torre D6. Não pode sair. Vou trocar as danadas. Agora eu tenho tempo suficiente. Deu certo, hein? Vamos analisar aqui um pouquinho. A abertura. Parte de livro. Ele retardou aqui bastante, né? Cadê o livro que não quer entrar? Agora entrou. Bispo E2. Fui seguindo. E sempre que acontece um C, toma D4. Aí transpõe para Marox. Dragão acelerada, né? Veio da dragão acelerada. Nessa mesma posição. Eu ia testar. De brancas. Que eu já jogo mais de brancas do que de pretas. Agora que eu estou testando de pretas, né? E hoje tive a oportunidade de jogar de brancas. Só que tem sempre a possibilidade de D5 também, olha. Eu joguei Roque. Eu posso jogar D5. Mas aí ele já vem com E6. E depois de Roque. Ou cavalo D2, como tem ali, né? Mas se jogar Roque, peão toma. E se tomar de C, é uma Benone. Posição da Benone variante clássica. E se tomar de E, é classificado como Índia do Rei, mas... Uma variante bem equilibrada essa aí, né? Então eu preferi manter a tensão. Aí esse eu já não gostei. Esse tá em terceiro lugar. Aí D5, primeiro lance. Porque já que ele passou o bispo, o plano de E6 já não combina tanto. E aí cavalo de BD7, agora, quando eu jogo H3, que é o lance, né? Ele é forçado a capturar. Dinglearing ali com o Height ainda 2.500. Jogando de brancas. Bispo toma, bispo toma. A6. Até agora tem teoria aqui, tem partidas jogadas. 13 partidas jogando A4. Cavalé 8. 6 partidas. E aí vem um momento aqui que... Acho que eu joguei o lance. Que pelo menos não tem nesse banco de dados. Foi bispo D2. Começamos a sair aqui da teoria. E bispo D2 eu já vi ali. O Engine já colocou ele. Olha lá. É um lance... Posição que tem vários lances bons. Dama C2 eu pensei. Deixar a defesa da dama. Ou deixar ele tomar o cavalo também, né? Tipo ali, bispo F4. Gostei. Bispo D2. B6. Bispo A2. Bispo G4. Dama C1 já aparece aqui. Ele jogou a torre B8. Dama C1. Está sendo bem cotado. Foi o lance que eu fiz. Cavalo C7. Bispo H6. Ele não gosta do bispo H6. Apareceu já ali. É um lance lógico, né? Torre B7. Bispo volta, né? Ele agora está capturando ali. Bispo toma G7. Rei G7. F4. F4. Às vezes o computador, o engine, ele não segue uma lógica. Ele fica com cálculo bruto. Então, você tem que dar uma temperada no engine. Senão, ele sai feito um doido ali, calculando, né? Você tem que orientar por alguma ideia, né? E confirmar. Usar o engine como uma calculadora. E você vai tendo as ideias, né? Para ver o que você está querendo descobrir, né? Taticamente. Se pode, né? Se tem algum inconveniente. Muitas vezes você faz o lance que você achou que era normal. Aí, aparece ali uma vantagem decisiva. É uma continuação tática. Uma variante forçada. Que ficou fora do alcance. Às vezes porque é muito profundo. Ou, às vezes, porque você olhou muito superficialmente a posição. B5. Desespero, né? Porque tem que ter um contra-jogo. Não está tendo nenhum. Ele está preso ali nas duas primeiras linhas. Então, eu venho com esse sacrifício. Eu tomei de C. Equivalente. Tomei de cavalo. Cavalo toma. Bispo toma. Dá na mesma. Se ele quer sacrificar a qualidade. É agora. Aí, eu dei dama C3. Cheque. É, aqui já não tem tanta. Torre A7. Agora, agora é 5. Vamos ver. O E5 foi meio lance de blitz, né? Vamos ver se ele vai baixar essa vantagem. Baixou razoavelmente ali. Olha a barrinha. Mas, ainda é uma grande vantagem. Torre B7. Dama B7. Toma em D6. Se eu tomo em F6, ele pode tomar de cavalo, né? Mas, aqui, eu enfraqueço a base aqui. D6, né? E, agora, uma das ideias era entrar, né? Como eu acabei fazendo. Torre A1. Cavalo B6. Torre A6. Ele tá dando a variante ali. Torre A6. Tá crescendo, hein? Na preferência ali. Agora, baixou de novo. Mas, são lances bem equivalentes, né? Então, isso aqui, o engineer não consegue ter uma conclusão. Não vai ter nenhum lance que vai disparar em alguns tipos de posições, né? São lances livres. Você pode escolher vários, né? Então, aqui, cavalo toma D5. Agora, vamos ver se o dama F3 é uma boa opção. É, tá dando como segunda agora, né? E dama C4. Lança que... Eu gostei desse aqui. E... Difícil sair. Ele tinha que colocar numa casa, ali, como C6, pra poder tirar o cavalo defendendo a dama. Mas esse aqui perde no ato, né? Torre D6. Perde o cavalo que tá cravado. Então, é isso. Tiramos aí alguma liçãozinha. Uma posição que vem da índia do rei e pode transpor pra dragão acelerada. Já sabemos que tem essa possibilidade. Inclusive, o jogador de dragão acelerada de pretas pode jogar a índia do rei jogando C5 no lugar de E5. E aí, vai ter a Benone também, ou Gambito Benco, pra preparar. Mas, é um repertório consistente, né? Dragão acelerada e esse C5 na índia do rei levando ou pra dragão acelerada ou pra uma posição de Benone ou Gambito Benco, né? E você tem umas sidelines também, que você não joga com E6 nem com B5. Você joga cavalo A6, cavalo C7. Bom, mas esse é tema pra outro vídeo. Então, até o próximo vídeo da série Jogo Rápido. Até lá. Valeu. Jogo Rápido.